E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio da nossa nova série, o desafio da Rapunzel, que foi quem ganhou esmagadoramente a votação que a gente fez aqui no canal. E se vocês não estão entendendo nada, ontem eu lancei aqui para vocês uma espécie de prólogo, teaser, trailer, contando basicamente a historinha da Rapunzel e como é que ela foi parar na torre da Bruxa Má. E antes que venham aqueles irritadinhos que reclamam que eu falo demais, eu queria dizer a vocês que eu sou eternamente grata por ter uma voz, gente, e por poder me comunicar com vocês. Afinal de contas, a minha profissão é ser youtuber, é falar, né? Então se vocês não tiverem paciência para me escutar, já podem pular para o início do gameplay. Só que a cada início de série é importante que eu converse um pouco com vocês, que eu explique os objetivos e principalmente as regras do jogo. Para quem não sabe, o desafio da Rapunzel foi criado pela Tami Saops. Ela tem também um canal e também está fazendo esse desafio, está maravilhoso. Se eu fosse vocês, eu passava por lá, me inscrevia, deixava o like, colocava a hashtag vim pela Mi. E todas as regras eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês também aproveitarem e fazerem essa série junto comigo. Deixa eu ler rapidamente as regrinhas para vocês. Então nós precisamos criar a Rapunzel, a família dela, a Gothel, que é a sequestradora e futuramente o par da Rapunzel, que já está separadinho para quando a Rapunzel se tornar adolescente. Não é permitido utilizar código de dinheiro, exceto para comprar a torre. A Rapunzel deverá passar todas as fases da vida dela dentro da torre, juntamente com a madrasta e os seus deveres serão sustentar a casa, plantando, colhendo, fazendo carpintaria e principalmente pintando, fazendo os deveres domésticos, como cozinhar, limpar e fazer os reparos que forem necessários e agora podemos acrescentar também lavar as roupas, gente, porque nós temos um novo pacote de objetos. Não poderá ir à escola, mas é preciso que a gente mantenha um nível alto em educação, responsabilidade, controle emocional e empatia, o que vai ser muito difícil. Não poderá também ter contato com nenhum outro sim, além da sua madrasta, pelo menos até chegar à adolescência. E a Rapunzel poderá sair da torre quando atingir a adolescência, contanto que a madrasta não esteja em casa. Então a gente tem que tramar alguma coisa ou para a Gothel ir trabalhar ou então passear, que seja, para a Rapunzel dar as suas escapadinhas. A Rapunzel somente poderá deixar a torre quando se tornar jovem adulta e atingir o nível máximo na habilidade de culinária, de pintura e de carpintaria. Meu santo Cristo, gente, vai ser muito difícil e provavelmente essa vai ser uma série bem legal para a gente também jogar em live. O desafio termina quando a Rapunzel encontrar a sua família e se casar com o seu par. Eu já estou super curiosa para saber como é que eu vou me sair nesse desafio e como é que vai ser a história de vida da Rapunzel. E já deixem sugestões e dicas do que é que vocês querem ver por aqui e do que é que nós podemos fazer para deixar essa série ainda muito mais dramática, cheia de tensão, do jeitinho que a gente gosta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês em detalhes da Rapunzel e a Gothel no cast e vou fazer um breve tour pela torre. Vamos então começar a jogar? Mas não sem antes vocês deixarem o seu like no vídeo, compartilharem, se inscreverem no nosso canal caso não estejam inscritos, ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos seguirem em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição, junto com o link do prólogo, gente, para caso vocês não tenham assistido que ficou lindo demais e deu um trabalho danado porque para fazer historinhas no The Sims 4 não é fácil. Então eu peço que vocês valorizem, que vocês passem lá no vídeo, que vocês deixem o seu like, o seu comentário e ó, vamos fazer ele ter muito view. Bom gente, aqui está a Gothel, a nossa bruxa má e sequestradora em seu traje casual. Eu tentei fazer o mais próximo possível do desenho Tangled, enrolados ou como queiram chamar, que foi uma nova versão criada para a Rapunzel. Olhem só como que ela está. Eu coloquei ela como inimiga pública, como maligna, como odeia crianças e como ciumenta. E me digam, como é que uma pessoa tão malvada como essa vai conseguir criar uma filha com os maiores índices de bom comportamento? Isso eu quero ver mesmo. Será que a Rapunzel vai sofrer tanto assim nas mãos da Gothel, gente? Aqui como roupa formal, tentei colocar uma roupa mais no estilo medieval, demarcada com corcelê. Aqui nós temos também ombreiras bufantes. Na roupa de ginástica eu não poderia colocar um conjunto de moletom, né gente? Não esqueçam que nós estamos dentro do mundo dos contos de fadas há muito, muito tempo para trás. Então eu coloquei aqui esta roupinha, que é uma espécie de suéter, cardigan, com uma saia super comprida. Aqui no pijama eu coloquei um camisolão, bem como antigamente. No traje de festa coloquei esta roupa bem malévola de bruxa nela. Pena que não tinha no tom vermelho, mas eu acho que ficou super legal. E aqui no traje de banho, então, coloquei uma espécie de maiô com um vestidinho, também no tom vermelho. Vamos dar uma olhada agora na Rapunzel. Gente, ela é muito fofa! Eu amei esse novo blush, que deixa o narizinho rosadinho, um brilho no rosto. Vocês podem ver que o cabelo dela está crescendo. É um cabelo dourado, ainda não está muito grande, porque ela ainda é pequenininha. Mas assim que ela se tornar criança, o cabelo dela já vai ser gigante. Lembrando, para quem não sabe, nós não podemos cortar o cabelo da Rapunzel, senão ela perde os poderes dela da flor mágica. Vocês podem ver uma diferença nessa imagem, que ela não está mais com a coroa de princesa, porque a Gothel tomou a coroa dela, porque ela vai ser criada como uma camponesa, né? E nós temos aqui o traje formal dela. Olhem só que gracinha, gente! Esse vestido dourado, acinturado, cheio de lantejoulas, com esse sapatinho que eu estou muito apaixonada, todo purpurinado, que vocês devem ter visto um parecido hoje no desafio do náufrago no episódio de A Pequena Sereia. Aqui no pijaminha, gente, olhem só que fofura! Eu coloquei ela com um macaquinho cor de rosa, cheio aqui de rendinhas, uma chupetinha, meiões bem confortáveis e um bichinho de pelúcia, porque ela é muito dengosa, ela precisa dormir agarradinha a alguém. Aqui, então, no traje de festa, fiz essa composição super fofa aqui, com uma camisetinha, uma saia com suspensórios, esse lacinho aqui de cabelo, uma bolsinha, esses meiões e um all-star rosa. Mas, Mi, por que que a Gothel está toda em estilo medieval e a Rapunzel não? Porque nós não encontramos roupas antigas, assim, nesse estilo para bebês, gente. É algo muito difícil mesmo. Como eu sempre falo pra vocês, até no pacote de objetos, os bebês acabam sendo meio que negligenciados e a gente tem que baixar o que pode de conteúdo personalizado para eles. Mas é difícil, às vezes, de encontrar coisas. Independente, eu acho que a Rapunzel ficou super fofinha, que eu acho que é o que importa. Agora, digam pra mim aí nos comentários qual foi o seu look favorito, tanto da Gothel quanto da Rapunzel e o que é que vocês estão achando. E aqui, gente, está a Torre da Gothel. Olhem só que beleza. Eu me apaixonei por ela, eu baixei ela lá na galeria do The Sims 4. E, bom, vocês devem estar pensando uma Esme, a Torre da Bruxa, uma torre única. Sim, gente, eu até entendo. Só que para nós termos espaço, por exemplo, para criar uma cozinha, vários cômodos, quartos, nós precisávamos de uma torre com uma estrutura legal, né? Inclusive, a gente vai ir adaptando ela na medida em que a gente for jogando. Como, por exemplo, eu preciso acrescentar, então, um jardim para que a Rapunzel possa, né, praticar jardinagem e tudo mais quando ela se tornar adolescente. Então, deixa eu baixar aqui, ó, as paredes para a gente dar uma espiadinha. Nós temos essa escadaria com uma fonte, temos essa outra torre aqui, super bonita, olhem só. Temos essa sacadinha que parece que alguém já andou fazendo bagunça por ali, gente. Aqui está um lavabo nesse primeiro andar. Nós temos aqui, ai, meu santo Cristo, uma cozinha super bem mobiliada, equipada com esse ar mais rústico, medieval. E vocês podem ver que eu acho que a Gothel vai ter um belo de um trabalho cuidando da Rapunzel. Eu vou, inclusive, a colocar aqui para disciplinar comportamento recente de maneira severa, gritar por fazer bagunça, porque a cara da Gothel fazer isso, né, gente? E antes ela estava super tensa de estar perto de uma criança. Eu quero só ver o que é que vai acontecer entre essas duas. Aqui nós temos, ó, uma sala de jantar. Olhem só que beleza, até que a Gothel não mora mal não, hein, gente? E aqui no segundo andar, ó, vocês podem ver que nós temos um pequeno escritório. Nele nós temos uma mesa, uma mesa de carpintaria e também um cavalete de pinturas, que vai ser muito utilizado pela Rapunzel quando ela se tornar adolescente. E daí nós partimos para o terceiro andar. Aqui nós temos o quarto da Gothel, que vocês já deram uma espiadinha no nosso prólogo, né? Viram ela se olhando no espelho e tudo mais. Olhem só que beleza, bem suntuoso, com lareira, vários quadros. Aqui nós temos uma sala de estar e vocês podem observar que não tem nem computadores e nem televisões pelo ambiente, porque nós estamos tentando fugir, né, da tecnologia futurista que não existia nessa época. Aqui nós temos um outro banheiro, ó, melhor equipado, com uma banheira para a gente poder dar banho na Rapunzel e tudo mais. E aqui, então, no último andar da torre, para ficar de uma maneira super isolada, nós temos o quarto da Rapunzel. Entretanto, como eu falei para vocês, nesta fase ela ainda é bebê. Então, eu estou pensando em fazer, de repente, aí um speed decor, colocar todos esses móveis no nosso inventário, refazer este quarto dela, colocar várias coisas, assim, de bebezinho mesmo e ir adaptando a torre conforme as nossas necessidades e ir evoluindo os cômodos de acordo com o crescimento da Rapunzel. Eu acho que isso é super legal para a gente fazer por aqui. E não satisfeito em fazer muita bagunça, gente, agora a Rapunzel está brincando com as panelas dos balcões. E vocês podem observar aqui, ó, que nós temos os valores de caráter, ou seja, a empatia dela começou a diminuir e o controle emocional também. E esse vai ser um dos maiores desafios que nós vamos ter no jogo, porque a Gothel, do jeito terrível que ela é, vai ter que tentar ensinar a Rapunzel a ter os seus valores de caráter muito altos. Ou seja, é uma forma aí da Gothel tentar domar e dominar a Rapunzel para que ela obedeça piamente à falsa mãe. E olhem só o jeito que a Gothel anda, gente! Eu baixei ela também da galeria e dei umas adaptadas e ela ficou com esse andar de vampiro aí muito engraçado, muito malévolo. E eu não sei onde é que a Rapunzel está indo. Eu acho que ela pegou um prato de comida e ela está indo comer e ela está com muita vontade de fazer xixi, então nós precisamos, como eu falei para vocês, colocar os itens todos para ela usar como bebê. Mas bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. É um novo início para uma nova série aqui no nosso canal. Acho que vai ser super divertido, mas para isso eu preciso contar bastante com a participação de todos vocês. Então não esqueçam de deixarem o like, compartilharem o vídeo, se inscreverem no nosso canal caso não estejam inscritos, ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos seguirem em todas as redes sociais. Um grande beijo para vocês, like, favoritos sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo pessoal!